Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar hoje como desinstalar um programa. Para muita gente é uma tarefa fácil, uma tarefa simples, porém para outras é um sacrifício. Algumas não sabem como fazer, então eu vou mostrar aqui como fazer isso. Eu vou mandar um ícone aqui para a área de trabalho, só para mostrar uma coisinha rápida antes. Muita gente pensa que, ah, eu quero desinstalar esse programa aqui, o torrent. Tem gente que acha que é só vir aqui e excluir ele ou arrastar ele para a lixeira. E não é, isso aqui é só um atalho para o programa. Se você excluir, simplesmente você vai estar excluindo o atalho. Então, não resolve fazer isso aqui. Eu quero desinstalar um programa aqui, que é o Adobe Audition. Eu vou desinstalar ele para instalar uma outra versão. É com uma versão diferente, uma versão mais atual. Para mim não ter duas, então eu vou desinstalar uma. Como que eu faço para desinstalar? Eu vou vir aqui na pesquisa do Windows. Aí eu vou digitar painel. Olha lá, já apareceu o painel de controle. Eu vou entrar aqui nele. Provavelmente o seu painel de controle vai estar assim. Para deixar igual ao meu, você vem aqui em categorias. E você escolhe grandes ou pequenos, tanto faz. Aquele que te agradar mais. Bom, aí você vai vir aqui em programas e recursos. Ah, eu acabei de instalar um programa, né? Então, se você vir aqui em instalado em. E clicar aqui, ele vai mostrar o último programa instalado. Ele vai ordenar, certo? Olha lá. Aqui está vinte e oito de dois mil e vinte e um. Se eu clicar aqui. Ó, vinte e oito do um de dois mil e vinte e um. Então, esse aqui, né? Foi o que eu instalei por último, tá? Beleza? Fácil, né? Bom, mas você pode procurar também, né? Pelo nome. Você clica aqui no nome. Ele vai ordenar em, né? Ordem alfabética. Se eu quisesse instalar esse, né? Eu ia clicar aqui, mas não é o que eu quero. Eu quero instalar esse aqui, que é o Adobe Audition. Botão direito aqui nele. Desinstalar. Vou clicar em sim na mensagem que vai aparecer. Vai abrir aqui o desinstalador. Ele vai perguntar. Desejo remover? Sim. Só aguardar um instante, ó. Tá desinstalando. Tá em quarenta e dois por cento. Não feche essa janela enquanto ele não acabar. Ah, outro detalhe, né? Não fica desinstalando coisa que você não sabe, tá? Tem gente que fala. Ah, eu ouvi falar que desinstalar programa é bom que libera espaço. Aí vem aqui e começa a desinstalar um monte de coisa. Não pode, tá? Se você desinstalar alguma coisa aqui, tem algumas coisas aqui que fazem falta. Aí seu computador vai começar a dar problema. Vai começar a travar, ficar lento. E pode ser até que não ligue mais. Aliás, vai ligar, né? Mas não vai entrar no sistema, tá? Então, só desinstale aquilo que você tem certeza. Aqui, ó. Já acabou a instalação. Vou clicar no fechar. Ele tá aparecendo aqui ainda, ó. Mas se eu clicar com o botão direito e atualizar. Olha lá. Sumiu um segundo antes de eu clicar. Então, já não tá mais aqui. Ele também já sumiu aqui. Cadê ele? Tá aparecendo aqui ainda. Era pra ter sumido. Olha lá. Mas eu clico no andar de abrir, ó. Ele daí, ó. Beleza? Então, bem fácil aí, né? Desinstalar um programa. Não esquece aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Comenta aí se gostou, se não gostou. Dá alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria de aprender. Valeu? É isso aí. Tchau.